Bom, o Teleton está no ar há 12 anos e nesse tempo muitos artistas entraram e saíram de cena no nosso mundo artístico. E claro que a gente não poderia deixar de prestar uma homenagem a esses grandes apoiadores que se estivessem por aqui novamente não abririam o monte de fazer parte dessa corrente do bem. Nossa história vai virar cinema e a gente vai passar em Hollywood, mas se ninguém gostar não tem problema, meu bem, um grande amor não há quem mude. É a rainha da pelanca e a princesa da privada. Obrigado por eu estar aqui, obrigado a ACD por me dar a sua oportunidade de estar aqui. Estou muito contente. Ô, querido, fala pra mãe que eu estou aqui na festa da ACD. A CIDADE NO BRASIL Eu sei, eu sei. Sabe por que é isso aí? Sabe por que é? É porque eu sou a mais velha de tu. É uma festa que a Teleton está fazendo que é verdadeira. É uma festa que ele mata a cobra e mostra o pau, é ou não? Então vocês mandem o dinheiro com urgência, porque está muito devagar, está porra aí, viu? Brasil, mostra a tua cara! Vem aqui, bota seu chequinho!